oi pessoal hoje é domingo o último domingo de fevereiro de 2024 já estamos entrando em março dois meses já se foram né então hoje é dia de pastel na casa das tias e essa aqui é a minha contribuição que massa para pastel da croissant aqui tem um quilo e ele se formata aqui quadrado retangular meio quadrado meio retangular para fazer um formato diferente ó que novidade né esse pacote aqui tem um quilo e eu paguei em torno de 13 reais por ele aí a minha contribuição vai ser romeu e julieta ou então um romeu mais é que fala mais chinês sei lá porque queijo minas está muito caro eu tive que comprar ricota né aí comprei dessa marca eu gosto muito dessa marca vitória de queijo queijo minas dela é uma delícia sequinho sequinho parece que é um queijo meia cura e vai ser aqui a goiabada predileta quando chegar lá em casa né a casa da minha x vai casa aí vai ter outros sabores então vou gravando as etapas e hoje é o último domingo domingo do pastel Oi pessoal tudo bem com vocês não sei se vai dar para ouvir aqui tá muito muito bonito trabalho no ar condicionado e o fone minha capeta mais ruim do que minha voz aí temos o primeiro post do ano é quando ele está hoje é 25 de fevereiro o último domingo eu estou indo lá por causa das minhas filhas fazer a visita do mundo aí e hoje a gente é do pastel eu gostei né como eu vou mostrar ainda e vamos aí registrando também pelo caminho que vem o momento eu estou de uma cascadura uma vampu e eu estou testando uma câmera nova porque a câmera do celular mudou né eu vou lá de uma vez eu estou testando a câmera nova para ver se vai dar certo ver se vai dar certo e esse ruído aqui vai ajudar em alguma coisa se não olha como o tempo está fechando aqui com a zona oeste aqui vamos lá Vamos lá. 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 Tamanho bom, né? Uhum. Mas eu comi um pedaço dele, então sobeu um aí. Massa bonita, hein? Você podia ter posto esse queijo junto com o outro. Com a última massa. É porque alguém deve ter comido uma tira de goiabada. Não, eu não comi. E tá gostoso, Ficou. Ó. Ah, tem ketchup lá dentro da gelada. É a pede de pede. Ah, a pravela. É, dá tchau. Tá bonito o dia, ó. A gente não vê bonita? Olha aí. Tá bem coisa verão mesmo. É isso que eu tô falando, que não parece que vai entrar em março. Parece que a gente tá no mês de janeiro ainda. Só. Nossa, o cheiro tá colando. Parece que eu passei com o almoço. Olha aí. Está bom. Nossa, o que eu tô falando. E aí? Que eu tô falando? Tem que ser? É isso que eu tô falando? É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando? Já são 18 horas, né? 6 horas da tarde Olha, que lindo E dá pra gente ver, né? Então, pessoal, o dia já se foi Já são 18h30 Já tô voltando pra casa Esse foi um domingo mais curto que eu já vivi aqui na Nossa Senhora Mas ele passou muito rápido o dia de hoje Espero que tenha curtido aí Esse domingo também no pastel Não tava ninguém muito animado, não Porque o calor foi demais Acho que aqui em Bangu tava 40 graus hoje Porque a gente só ficou suando A gente ficou só suando o tempo inteiro E tá, assim, cansado, desanimado, né? Mas só daqui a Antônio Infelizmente o dia se foi Deu chegar lá pra casa depois das 8h da noite Porque eu vou pegar o caminho mais longo E é isso Devo gravar alguma coisa quando chegar lá Então nem vou me despedir agora Só tô pensando que eu estou voltando E aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau